A exposição, denominada Desenhos Coloridos, apresenta a nova fase do artista. Com cores vivas, Guedes vai gerando o ambiente do quadro. A composição, em alguns trabalhos, leva apenas tintas. Outros aparecem com tecidos. As obras apresentam uma mistura que vai do primitivo ao moderno e são resultado da trajetória do artista em releituras e reinterpretações. Em cada trabalho, podem ser observadas características tribais, de grafismo e até de tatuagem. O Centro Municipal de Cultura fica aberto de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite, aos sábados, das oito ao meio-dia e das duas às seis horas da tarde, e aos domingos, somente das duas às seis horas da tarde.